Música Fala aí galera, aqui é Ken, fala riu E galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de Jurassic World Evolution Galera, acho que passou logo no início Se vocês deixem o seu like, não será nem se vocês gostam de Jurassic World Evolution E se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha Galera, eu estou sério aqui Porque eu acabei de terminar o meu projeto secreto O meu projeto do Indomino Sexo Finalmente eu vi ali e o Dr. Luke ia falar uma coisa comigo Então vamos ouvir Que a evolução tivesse tido um tempo muito bom Nós só aprecemos um pouco as coisas O resultado é absolutamente espetacular E valioso Não estrague muito o lado Não vai ser o lado Diretamente Ok O senhorzinho ficou pistola, né Nunca pensei que ia ver essa criatura na minha vida Sério O pior é que a gente vai modificar ele mais ainda Galera, sério Eu vou modificar esse senhor Para ser um bicho A gente não tem noção Ele vai detonar tudo que ele vê Tudo Eu vou fazer isso, galera Aqui, ó Estou trocando leninha dele Aqui Uou Beleza Meu Deus Galera Tem um tornado Primeira vez que eu presencii um tornado Aqui mostrando para vocês Gravando, né Ao vivo e a cores Que não é a primeira vez que eu vi bem Se um tornado ou não Tá aqui Mande por aqui Mande responde Mas, galera É o seguinte Também como se da zona de fósseis Aqui Vou colocar o nome de Dino Descobertas Zona de fósseis Se chama Dino Descobertas E, galera, também tem o meu fliperama Que vai se chamar Dino Dino Jogos Mara que o povo goste O tornado tá indo embora, galera Mas, aqui parece Enfim, parece que o senhor Tá Preocupado se a gente fazer alguma zoeira Com o Indominus Opa, opa Galera Hoje também vai Hoje eu vou considerar O dia Mas, teve DNL Dinossauro Na minha vida Eu consegui Eu consegui Majungasauro Consegui agora Esses senhores Aqui, né Os donos Que foi um deles E agora Tipo What? Aê Galera Parou Graças a Deus Tempestade Sezô Beleza Agora Agora Galera Eu vou Pra algum Lugar Que Que Sabe Seja menos Turbulento Pra incubar O Indominus Na semente É só esperar Juntar mais Grana Mas Né Muita Muita grana Tem que ser que Eu não tenho Certeza Se o Indominus Vai incubar Né Então Galera Vou levar vocês Pra uma ilha Que eu já fui Né Não vai ser O dia Nublado Galera Com Um Frio na barriga Um pouquinho De segurança Digo a vocês Terminei a pesquisa Do Indominus Rex Aqui Galera Vamos Liberar Tá saindo Da Jalo Monstro Definitivamente Dando cuidado Com o ouvido Tá É por isso A gente Dando cuidado Com o ouvido Ok Galera Depois do Pontinho Do pontinho De caos Do Do senhor Do nosso Amigão Lá Que ele só viu O ponto ruim Né Vamos Veja O Indominus Galera É uma criatura Magnífica Não tinha de mentir E ele ficou Muito lindo Com essa cor Galera Sério Ele ficou Muito lindo Ah Tá Ponte Aberto Meu Indominus Sempre Dizem O Indominus Tá aqui O Indominus Muito lindo Ainda Por cima Tá Parecendo Indoraptor Quase Não Tá Muito Lindo Minha Obra Prima Que Bicho Lundo Obrigado Pelo Aviso E galera Vou liberar O dinossauro Grátis Tá Que É Novo Novo E é Grátis Quando é Novo E é Grátis O povo Gosta E até Eu gosto Porque é Coisa Grátis Grátis A gente gosta Enfim O Único Última Coisa Grátis Que lançaram Foi O update Do Do Jurest World Reino Ameaçado No caso No caso Eu já Liberi Uma Manadinha Só Pra Eles Ficarem Satisfeitos Tá Enfim Bora Liberar Tá saindo Já o Monstrinho Beleza Beleza Simples Tá de morra Se é do Extinction Por favor Extinction Foi o nome Que eu batizei Meu Indomino Extinção Ele acabou De derrubar Extinction O Já que o Oddio Dele Ainda Tá Aberto Ele Tá Aparecendo Aqui A Brincadeira Do Indoraptor Que Tá Se fingindo Caído Ele Tá Vivo Parece Aquela Sina Do Indoraptor Do Jurest World Que fala Em Kingdom Beleza Bora Transportar Essa Senhorita Mais Muito Beleza Vai Ser Aqui Beleza Transporte Extinction Aqui Prontinho Galera Nossos convidados Vou pegar o Alpha Aqui O padrão Dele É Floresta Tropical É bonito O nome Dele Vai ser Sal Muito 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 Beleza Seu nome Vai ser Sal E Outros Nomes E São os Guarda Costas Neles 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 Entre Elas Essa Aqui Vai ser Açúcar Vai ser O nome Dos temperos Enfim Galera Vou trazer Outro Humidado Aqui Vamos Aproveitando Que a gente Já tá Aqui Vamos Olhar O banco Nosso Humidado Que eu já Eu tenho Incubei Olha Um Incubei Um Camarossauro Um Camarossauro Ia falar Que é isso Camaro Tem mais Gente Aqui A gente Viu Que a gente Não incubou Ó Ossauropenta Quinta Ossauro Penta Ceratops Achei Não Lembro De ter Incubado Tem bastante Gente Ó O Galimimu Galimimu Não lembro Drenoros Drenoros Senhor Drenoros Galera Eu não posso Incubar ele Perto do Indominus Do Indominus Né Galera Eu tô pensando Aqui seriamente Incubar o Indoraptor Aqui Sério Os Procedatossauros Morreram Então tô pensando Colocar ele Revividas Na Ilha Sorna E mandar o Indoraptor Pra cá Na mesma Indite O Indominus Vai ficar legal Na minha opinião Enfim Galera Bora trazer o outro E já volto Galera Voltei com O último Convidado O Implacável Drenoros Vem Amanhã A entrada dele foi meio dramática, né? Mano, até parecia que ele adivinhou que eu deixei ele junto com o meu Indominus E parece que brilheu minha mente Eu também acho que o Indominus devoraria ele, infelizmente Enfim, bora transportar ele, eu acho que eu vou deixar ele junto com os herreiras, galera Eu sei, é meio doideira, mas vamos deixar ele junto com os herreiras, afinal, não sei porquê não Mas vamos deixar ele junto com os herreiras assalto, beleza É que o cercado dos herreiras é bem grande, né? E tem que os herreiras são bem pequenos, então, né? Quem vai poder usufruir melhor do território lá vai ser o Draenoros Afinal de contas, ele é maior E os... e eu... e parece que os herreiras só já estão conversando sobre o que eles vão fazer sobre o assunto do Draenoros, né? Que eles... parece até que eles... eles... mano, parece que eles estão interagindo comigo Vocês notaram? Eu falei que o Draenoros já vinha e a luz tá de boa Ela sabe que o Draenoros não vai ser muito problema Afinal de contas, ele é um pescoçudo Pescoçudos normalmente são bonzinhos Os famosos pescoços longos Eles são bonzinhos, galera Eles são bem revoltados Não adianta batalhar Eles vão te bater Eles vão te dar uma cabeçada É isso que eles fazem, mas não tem jeito A cabeçona deles serve pra eles darem cabeçada Bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado da inscrição desse like favorito ou compartilhe com os seus familiares Amigos, colegas, todo mundo Se você acha que vai gostar do nosso canal E dos nossos vídeos E galera, se você não se inscreveu no nosso canal Se inscreva agora pra não esquecer Agora, se você não está inscrito, mas não está recebendo aviso sobre os meus vídeos Basta você clicar no sininho até estar lá no botão inscrito na página principal do canal Assim vocês se virão aviso quando saírem os vídeos novos E foi isso Fui Tchau 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 Tchau